Mas se são permanentes Pequeque precisa pegar o ancião Já que você tem todos os buffs permanentes Mano, porque o ancião Tudo depende do game Às vezes você quer priorizar Arauto Mas digamos que sua botlane esteja ganhando a rota E você tem vantagem pra fazer o drag Você vai fazer o drag Quando as minhas lanes estão com vantagens Eu nem penso duas vezes e tento fazer os dois Então tudo depende muito, pô Dá pra fazer os dois, mano Se pôr uma botlane poda, muito boa Imagina Você botlane que eu tenho pressão Pra qual lane você iria? Imagina Se vocês saíram da lane 10 barra 0 do bot 10 barra 0 Tu tá na mapa Pra onde tu vai? Vai nascer o dragão e o Arauto ao mesmo tempo Pra onde vocês vão? Vocês vão pro dragão ou vocês vão pro Arauto? Vocês vão pro bot, pro top ou pro mid? Depende? Moleque O que eu faria? Se for uma botlane pog Muito forte, 10 barra 0 Vai pro mid, pô Vai pro mid, mano Porque aonde os caras forem Tu vai Vocês lutam tudo, mano Não tem porque escolher um ou outro Por que não ficar com os dois? Pega a pressão do mid E vai pra onde os caras forem, mano Vocês fazem os dois, pô Não precisa escolher um Só que aí Qual o problema que entra nisso? Né? Quando SoloQui, tá? A botlane vai pro mid Pra onde o mid vai? Ele tem que ir pra side, né? Só que nem todo mid Presta atenção no mapa E vê Pô, botlane está vindo pra cá Vou pra side pra corrigir a wave no bot ou no top Não Aí fica 3 no mid E aí a gente perde side Isso que acontece em soloQui E por isso que é o difícil, entendeu? Só que Quando são pessoas que conseguem entender essa função É muito mais fácil Por isso que o competitivo roda mais o jogo assim Você sendo jungle Tem que olhar se o seu time é melhor pra lutar E que time é adversário Também qual drag Por exemplo Se for drag de vento Eu estava com qualquer jungle Eu prefiro pegar o arauto do que o dragão Cara, esse lance do dragão Eu só dou muita prioridade pro infernal Mas sendo bem sincero É algo mais, tipo No automático, assim Eu nem paro pra pensar tanto Mas, tipo Tem algumas composições Que o da montanha Eu gosto demais Como assim? É Composições que Tem muita cura, por exemplo Eu acho E frontline Eu acho do montanha incrível Porque tu consegue ficar jogando em dois tempos Dá pra lançar isso aqui, hein? Oceano também Eu gosto pra composição parruda Por causa das É o seno da vampirismo ou regeneração? Nem sei, mano Vampirismo, né? É no lado do PC que é recuperação Eles são full AD, tá? Ou seja Composição full AD É minha Meu time tem uma lista Uma bagulha Um Frontline ali Não concorda comigo Porque o da montanha É bem interessante Pro meu time, pô É bem gostosinho Então, tipo Depende muito Da composição, né? Hoje vai ter festinha No meu bar Seguru Ticaracatica Ticaracatica Rocha, perdemos Que rocha bom? Seu nome do cara é rocha Caracolho Drake Quem calculeu o hard Dá uma escala aí pra ele limitar Então não reclame de ghost nesse jogo O cara lançou um não reclame de ghost Tá de sacanagem Quem falou isso? O Igor, porra Tá desumido esse cara aí Tem que inventar pra baixo, velho Quando a gente tem que dar isso no lugar A gente não iria até pra ele Tem certeza do seu Pode ser seu canso lá, velho Não, ele vai morrer antes Ah, cara Se ele só esperasse a Wave, mano A Wave não pode tá aí, tá, mano? E a Camille tá tendo também Da mapa Ó, tá aí, ó Barra, barra, barra ou até na sua live Nunca fui de pedir nada Mas essa música é muito foda A Camille Tá aí do Mid, tá? Vai dar conta em vocês Plástico, a Camille Do nada o meu suporte desapareceu Aqui Ok, quase matei o cara aqui O Nami tá muito louco É o Titã louco, filho Cara, eu não sei se a gente luta isso daqui O que tu acha, velho? Bastado, hein, mano? Vamos ver essa porra aí Bastado, bastado E... Deleguei meu celular É pra gente ver isso também Ficou atrasadão Dá pra lutar o After SPA, mano Nem começaram ainda Não começaram? Não, tava abertando Os três lutaram Kai'Sa, Riven e... Ah, Camille SPA meio fogueta aqui Matei, matei a Riven Matei a Riven Mano, matei a Riven, tá ligado? Mas o cara morreu O... Você é de ajuda? Não Morri, pô Não sei se eu chego aí Ah, a gente tá sem a Riven, tá ligado? Aham Ah, mas acho que a gente não passa, não Esse cara tá sem... Sem... Flash O cara tá fazendo lá Ah, chegou Pô, mas dá pra lutar o After SPA Ele tá chegando aí Juro que você me tinha roubado, cara Esse cara tá sem Flash, o Darius, tá? Riven tá ultada Não, ela já... Tá Stoked Tá, dá pra levar o mid, dá pra levar o mid Bora ultar, tá? Tá safe, tá bem safe, mano Tu acha que precisa, velho? Aham Eu vou logo, né? Não, não Tá bom Ele bate T2 aqui Ele bate T2, ele bate T2 Boa família Espera, toma, tá? Hum, tomou Tomou, tomou Nossa, obrigado Tá vivo, Juna? Não sei não Não sei não Parece que é bom, né? Meu Deus, eu me matei Eu tô vivo, tu não, né? Caralho, cara Eu fui, tipo assim, tá ligado? Fazer um bem bolado e tal Me matei, velho Meu Deus Meu Deus, velho Cara, pô E aí, tu sabia? Ei, morri Cara, tipo assim É porque eu não sabia que tinha 3 na moita ali, tá ligado? Pra vocês que a gente não só desistiu de ti, entendeu? Tá louco Quero botar uma recompensa ali na minha cabeça, não tá ligado? Ah, caminita lá pra baixo 3x3 Não te engane, mano, tô bem forte Tá aí, comei aí, cá? Como esse cara morreu, cara? Ele tancou a torre, mano Acho que pode ser doido, não bate não? Cara, a Camille tá lá pra baixo Tá só os dois dá Dá pra dar Dá pra dar Posso ir Porque a... A minha vai dar B Pera, um B Agora eu tô voltando agora A gente tem 5 secs, mano Fica com o pezinho pra trás aí Que eu vou pular, gente A Camille vem aqui, eu acho Melhor não dar over, não dar over Era alto e 20 Não, pegou não Moleque, ele foi Ih, forçou o flash, tá? Tá A Camille tá aqui Flash da Kais Tem tempo na frente A gente perdeu muito tempo aqui Talvez ele leve até o retop Tá suave Tô retop por esse arauto aqui É da horinha A gente pode abrir T3, tá? É, tem mid, tem mid, tem mid Eu vou segurar a mid aqui Ok, ok, a gente pegou o aronguejo O Kais sem flash, tá? Sem flash útil Estouraram uma luta nada a ver Boa, peguei a Kais Não dá pra ir, mano O Dario se mataram já O Dario está resetado A gente não luta a Drake não? Vou te caçar, né, velho? Bom Vem pra mim Bota a Madirica pra você Hoje não Vou resetar o dragão Vou resetar o dragão Tá Brota o bat dele Acho que a gente ganha, tá? Voltando, tô voltando Não, menino, tô na Nami, tô na Nami Tô na Kais Tô na Kais Tô sem flash Tô sem flash Terminar esse Drake aqui Ok, pode terminar Pode terminar, eu matava Ronaldinho, succeiro Te ajuda? Aham Tô aqui, tô aqui Bora para o alto lá Boa É só o Dario que está forte ali, mano Vale Vou fazer a zaninha logo Pra essa câmera não pegar Bom, Drake Esse Drake aqui acho que é uma das melhores Coisas que poderiam nos acontecer Ó, a gente sai puxando lá, hein Eu vou para outra ali, mano Eu ia para o top Tá safe aí, que ajuda? Quero Não sei se tu sai, né, mano Todo mundo é você, né Ela roubou o Aronga ainda, mano Tô vendo o Aronga do... Ah, Camila, Camila Tô vendo, tô vendo Voltou já Ela morre, hein É, é o time do papai Não tem como, filho Eles estão lá? A gente pode entrar Então, estão lá, estão lá Eu chego aí? Não, não chego Fizeram, fizeram A gente tutu after Ah, eu nutu, tá Eu vou levar até 3 top Vai, Dario Alguém voltou? Tá, eu tenho os dois aí Tô no T3 aqui A gente matou dois, a gente matou dois Estão voltando agora Eu posso sentar o Darius pra ele não voltar, tá? Tô lutando o Darius Darius e Riven Tô indo andando pra você, tá bom? Tá bom, já levei aqui Quer dragão? Aham, tô indo lá Ok, Darius deu back Darius deu back Tô suave 2 de battle, mano Só o Darius e a Riven, véi Não, bem suave, tô bem suave Darius tá jogando bem, né, mano Tá Tô dash 3, véi Tô indo, mano Tô indo Tô indo Good, good, good Só Riven agora de barra E de lá Vou puxar aqui o bot Essa mina tá sem nada, tá? Sem flash, sem 3, 2, 4 O Camille tá fog, tá? O Camille tá fog, tá? Ela vai tá indo nesse mid, 100% Não, tá top, ó Ok Tem que lutar mid, então, mano Eu vou ter que voltar aqui O Camille já tá voltando pra defender essa side Tô indo aí, tô indo aí Matei, matei a Kais Então, sem nada A Nami tá sem ult Tá slow, puxa o bot ali Ó, vou crashar agora aqui Olha, não vou dar Vou resetar play Rouba a jungle Tô bem forte Pegaram o cara ali Ele tem ult, né, então Eu matei, mano Eu tenho zones aqui Consegue me ajudar? Ah, eu flechei errado Ah, eu tenho zones ainda Tô indo, mano Tô indo aí Aqui, tá vendo? Ah, os caras não vieram, mano Nossa, esse meu flash Se eu tivesse flechado certinho ia ser muito bom, véi Tirar o já dela é God Tô indo Eu matou um Mata Raven? Boa, bora o nosso A gente faz isso aí, mano? Faz, a gente faz A Camille, ela pode fazer TP, tá? Bora, bora Eu estou sem nada A gente pode virar neles aqui, ó Pegou, pegou Tá sem zone, tá sem zone Tá sem zone Um hit Matei É o time, né, Júnior? Não dá, porra É o time, caralho É o time do moleque, porra Não tem como Fica no zone Fica na porra do GA Não vai mexer, porra Tá de sacanagem? Só falta Só falta esse Nexus aqui, mano Não dá, porra Tá de sacanagem, porra Pera Pua Jogo tenso, hein, mano? Cara, que jogo tenso, hein, mano? Moleque chato de Camille, velho